Salve meus queridos, Ramon Cunha aqui e hoje venho trazer para vocês um airdrop totalmente gratuito na Testnet, então você não vai precisar gastar nada para fazer. E esse projeto é um encriptador, basicamente você vai poder esconder transações, as transações que você não quer que seja pública, ele vai poder encriptar essas informações. O projeto é Adobe e ele é apoiado pela Binance. Lembra aquela viagem que eu fiz, fui para a República Dominicana com vários influenciadores que a Binance levou a gente? Então, foram duas empresas que patrocinaram esse evento, que foi a SEI, que é uma blockchain de layer 1, e a DOPE, que é esse encriptador. Eu vi algumas pessoas falando que esse airdrop pode pagar muito, eu não acredito nisso, tá? A SEI também teve airdrop, mas pagou muito pouco, e não é só porque o projeto é apoiado pela Binance que ele vai pagar muito, tá? Então é uma coisa, uma tarefa muito simples de fazer, mesmo que ele não pague muito, é muito rápido. Você vai fazer isso daqui em 10 minutos, sem gastar nenhum centavo, então com certeza vale muito a pena. Bom, vamos para a minha tela. Está aqui o site da DOPE, do Testnet, para você poder fazer o airdrop. Vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar no link que você vai cair nessa página aqui. Então eu vou fazer junto com vocês, ok? Passo a passo. Basicamente, quando você cair nessa página aqui, você vai marcar que você aceita os termos e condições, e vai colocar um e-mail válido, ok? Não coloca qualquer e-mail aqui, porque vai ter um passo no final que a gente vai fazer, e é importante você manter o mesmo e-mail. Você vai cair nessa tela aqui, ok? E você vai clicar aqui em criar uma nova wallet, tá? Uma dica de segurança. Aqui na MetaMask, ou em qualquer carteira que você utilize, crie uma nova carteira específica para airdrops. E também não utilize uma única carteira para airdrop, tá? Você pode fazer uma carteira só para interagir com esse projeto, e pode fazer uma carteira só para cada projeto que você vai entrar, ou até juntar alguns projetos. Ah, eu tenho essa carteira de airdrop 1 aqui, vou interagir com 5 airdrops, 5 projetos. Carteira de airdrop 2, vou interagir com mais 5 projetos, tá? Assim você garante a segurança. Se você cair em algum contrato malicioso, você não coloca todo o seu saldo em risco, nem as suas criptomoedas e hold em risco, tá bom? Vamos clicar aqui em criar uma nova wallet. Lembrando que aqui é caso você já tenha uma wallet da Adop, né? Mas provavelmente você não vai ter, que nem eu não tenho, né? Quando a gente clicar aqui em criar nova wallet, ele vai pedir uma senha. Você coloca uma senha aí que você utiliza, não precisa ser nada de outro mundo, tá? E quando você clicar em Submit, ele vai aparecer 12 palavras aqui para você poder anotar. Então bora para algumas dicas de segurança nessa parte também. É muito importante você anotar isso num papel. Não tira print, não tira foto com o celular, não copia e manda por e-mail ou por WhatsApp, tá? Isso é papel e caneta. Anota num bloco de notas, num papelzinho aí, tá? E guarda isso, ok? Se você precisar, você vai ter essas palavras aqui para poder recuperar sua conta, tá? Então anota na ordem. Se tiver traduzido para português, não pode ser em português, tá? As palavras são em inglês. Você vai lá no seu navegador, desabilita o tradutor automático. Depois que anotar tudo, você vai clicar aqui em Verify. Quando você clicar em Verify, você vai ter que clicar nas palavras em ordem, tá? Então quando você clicar, vai aparecer ali 1, 2, 3, 4, 5, até 12. Depois que você selecionar todas as palavras corretamente, você clica aqui que está pronto, né? Depois dessa etapa, né? Você vai cair aqui nessa parte falando parabéns, né? Você criou sua carteira, blá, blá, blá. A gente clica em Continue. Vai aparecer aqui uma chave para você copiar, caso você queira, tá? É a mesma coisa, papel e caneta, não copia isso daqui e salva em nenhum lugar, ok? Você vai clicar em Feito e aqui vai aparecer para você colocar a sua senha. Você tem que lembrar a senha que você colocou, né? E depois que aparecer aqui para colocar a senha, ele está falando, ó, bem-vindo, Adop. Você clica em Start aqui, ó, já está falando aqui do AirDrop. Vamos clicar em Start. Vai aparecer o ícone da MetaMask. Quando clicar na MetaMask, vai abrir a janela da MetaMask para você se conectar à carteira. Então, conecta a carteira que você criou especificamente para o AirDrop, tá? Para garantir a segurança das outras carteiras. Então, a gente clica em Seguinte, Conectar. Quando a gente clicar em Conectar, vai estar aqui, ó, Trocar Rede. E ele já coloca aqui a rede Sepolia. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas você clica em Trocar Rede. Pronto, feito. A gente já está conectado aqui. Agora, a gente vai seguir um passo a passo muito simples. Como eu disse, esse AirDrop é muito, muito simples mesmo para você poder fazer. Primeira coisa, você vai ter que conectar a sua conta do Twitter, tá? Que agora é o X. Então, se você não tem uma conta, é bom você criar, ok? Então, você clica aqui. Ele vai carregar uma janela. A gente vai autorizar para poder conectar o nosso X aqui, ó. Já estamos conectados. E aqui a gente tem, ó, Seguir o Dope lá no Twitter, ok? Então, ele vai abrir a janela para a gente poder seguir o projeto. Estamos seguindo agora. Vamos fechar. Quando voltou aqui, ó, aparece que ele vai tirar uma snapshot. Então, um print, tá? E em algum momento, em alguma data, e você tem que... Antes do lançamento, né? E você tem que estar seguindo, ok? Porque se você não seguir, você não será elegível para uma recompensa de testnet, ou seja, o famoso AirDrop, tá? Então, vamos clicar aqui que você está seguindo o X. A gente está seguindo lá. E clique em Feito. Bora para o passo 2. Muito simples. Você tem que dar um claim no Sepolia, desculpa, Ethereum, tá? Então, Ethereum dessa rede de testnet, tá? Lembrando que esse Ethereum aqui, ele não tem valor. Eu já recebi mensagem de pessoas que interagiram com o testnet, querendo sacar os tokens, me perguntando como fazia para sacar os tokens, e até me oferecendo dinheiro para eu ajudar a sacar os tokens, parte dos tokens, né, ali. E eu falando para ele, não, cara, esse token não tem valor, tá? Você está numa testnet, e é só para testar. Aqui, ó, recebemos 0,08 Sepolia ETH, tá? Então, isso daqui é um Ethereum de mentirinha, só para você poder pagar as transações aqui na testnet, ok? Vamos vir aqui também na etapa 3, que é dar um claim no testnet DOPE, tá? Aqui tem um contrato, quando você clica no ícone aqui, ó, ele já adiciona esse token à sua carteira. Então, se a gente clicar aqui, ó, você pode copiar também e adicionar manualmente, já está aqui. Vamos dar o claim para a gente poder pegar esse token também. Lembrando, o token não tem valor nenhum, tá? É só para a gente testar, é só para a gente poder fazer aqui, é, para poder receber o airdrop, ok? Pronto, pegamos aqui o token também, vamos abrir só para a gente poder dar uma verificada, ó. A gente está, estamos com menos Ethereum, por quê? Porque a gente pagou uma taxa de transação da rede. Então, para você que ainda nem tem carteira, às vezes, muitas pessoas me procuram, elas só utilizam a Binance ou alguma outra exchange centralizada, não está acostumada a interagir com exchanges descentralizados, com protocolos descentralizados, utilizar a blockchain, aqui já é um teste para você aprender. Então, a gente acabou de pagar uma transação aqui com o Ethereum, ok? É um Ethereum falso? É. E agora a gente está aqui com mil DOPE que a gente clamou aqui. Agora, aqui nessa etapa, etapa 4, a gente tem que clamar outros tokens, tá? Então, seria o SDT na rede DOPE, o SDC na rede DOPE, Shiba na rede DOPE, tá? Tudo aqui, DOPE e alguma coisa, então na rede de teste do DOPE, tá? Você pode clamar um só? Pode. Eu aconselho você clamar todos, tá? Então, a gente vai clamar um junto aqui e depois eu vou clamar os outros sozinhos, ok? Então, aqui, depois você é só trocar, tá? E quando você troca, muda o contrato. Vou fazer diferente, tá? Ao invés de clicar, vamos dizer que está bugado aí o ícone da Metamask para você e você quer adicionar manualmente. Você clica aqui em copiar, a gente copiou o endereço, abre a Metamask, vai aqui em tokens, vai estar aqui, ó, importar tokens. Você coloca o endereço do token e clica em seguinte, ele já vai importar. Pronto, já importamos o DOPE. Claro que o DOPE e o SDT, clicar aqui no ícone da Metamask é muito mais rápido, muito mais prático. Mas se não estiver aparecendo, você pode fazer dessa forma. Vamos clicar em claim aqui, vai aparecer uma transaçãozinha para a gente pagar, isso que acontece quando você interage com a blockchain, né? Vamos confirmar, vai demorar um tempinho e ele vai aprovar a transação e a gente vai receber o DOPE e o SDT. Olha, ele já me jogou para a etapa 5, ok? Então, talvez você não precise fazer de todos os tokens. Eu fui adicionando o contrato de cada um aqui e aí, quando eu vi aqui, estava aqui o completo, não tem como dar claim de novo. Então, pelo que eu entendi, você dá claim uma vez, ele já pega de todos os tokens, tá vendo aqui? Então, basta você adicionar eles na carteira caso você queira, você já pegou de tudo, tá? Então, você não vai precisar dar claim em todos. Como eu disse, eu estou fazendo aqui junto com vocês. Agora, vamos para a função do DOPE, que é encriptar os seus ativos, tá? Então, vamos clicar aqui para começar. Vai aparecer aqui o endereço, a gente vai selecionar o token, ok? Vamos pegar aqui o primeiro, tá? Aqui tem 10 mil, o que a gente vai fazer aqui? Vamos botar metade para encriptar. Então, aqui aparecem as informações da transação, vamos clicar em confirmar. Vai aparecer aqui, como é uma transação, essa parte aqui da MetaMesh, que é você permitindo o quanto que ele pode pegar da sua carteira, tá? Você pode botar até 10 mil. Como a gente vai usar 5 mil, eu vou colocar os 5 mil que eu vou utilizar, tá? Porque 10 mil, eu estaria falando que ele poderia pegar até 10 mil da minha carteira, ok? Então, como eu vou usar só 5 mil, eu vou botar 5 mil. Faz diferença aqui? Não, mas quando você for transacionar em uma blockchain real, vai fazer diferença sim, ok? Então, a gente paga a transação e espera o processo. Pronto, apareceu aqui uma janelinha, né? Para a gente pagar a transação aqui. Transação realizada com sucesso. Demorou um pouquinho, mas ele está falando aqui, ó, que a gente encriptou 5 mil do PUSDT. A gente pode dar uma olhada no Explorer, né? Na blockchain. Ou fechar. Vamos fechar. Ele está falando aqui, sucesso. Você recebeu, você completou uma task, né? Você teve sucesso em completar uma tarefa. Então, vamos clicar aqui em OK. Agora, vamos para a parte de enviar esses ativos que foram encriptados, tá? Então, você vai clicar aqui novamente. Vai selecionar a sua conta, tá? Clica aqui na setinha. Seleciona a conta. Vai selecionar o token, ó. Aqui, os 5 mil que a gente encriptou. E vamos colocar aqui, ó. 5 mil. Vamos clicar em enviar. Mesma coisa, vai aparecer algumas informações aqui. Vamos clicar em confirmar e pagar a taxa de transação novamente. E aqui, a gente vai ter que colocar novamente quanto vai poder utilizar. Não deveria ter colocado 1 mil ali, mas é testnet, né? Você coloca normalmente o quanto você vai gastar, tá bom? Apareceu mais uma janelinha. Vamos confirmar. Pagar aí com o nosso Ethereum a taxa de transação. Chegou os tokens aqui. Você vai clicar aqui em close novamente. Mostrou novamente que você teve sucesso em completar a tarefa, tá? E agora, a gente vai desencriptar os tokens. Eu acho que é essa a palavra, né? Mas se está curtindo até aqui, cara, pega esse vídeo aqui, envia para um amigo, envia aí nos grupos. Para vocês verem como é fácil fazer e outras pessoas também poderem fazer esse passo a passo para quem sabe ganhar o airdrop, ok? Agora vamos para a parte de desencriptar, ok? Só que, voltando aqui em cima, mostra o progresso do nosso airdrop. São 8 passos, né? Eu já fiz 6 de 8. E aqui você tem algumas coisas da conta. Então, você pode voltar para a parte de encriptar tokens. Você pode dar uma olhada nas transações, no histórico, tá? Então, se a gente entrar aqui novamente, a gente consegue ver os tokens encriptados, ok? Então, você tem algumas informações caso você queira olhar. Bom, quando eu fui desencriptar aqui, não apareceu nada, tá? Não se preocupe se isso acontecer. Como eu mostrei aqui, você pode vir aqui e dar uma olhada nos seus tokens encriptados. Você pode vir aqui na parte de transação e encriptar novamente os tokens, tá? Então, você pode selecionar aqui os tokens, botar a quantidade que você quer encriptar e repetir a operação, ok? Tanto de encriptar, quanto de enviar e quanto de desencriptar. Então, você pode fazer essa transação aqui várias vezes, ok? E se você talvez quiser pontuar mais, a gente não sabe se tem uma pontuação aqui, você pode sair encriptando token por token aqui, só para você gerar mais transações, ok? Então, vamos voltar aqui, voltar para o nosso progresso, tá? Vamos clicar aqui e vamos desencriptar. A gente vai selecionar os tokens, eu fiz mais dois aqui. Vou pegar esse USDC aqui e vou desencriptar 5 mil. A gente vai precisar colocar a nossa senha, tá? E é da mesma forma, você vai clicar aqui, vai aparecer as informações, você vai confirmar. Vai aparecer a janelinha aqui da Metamask para você poder pagar a taxa. Aqui está falando que eu não tenho taxa, tá? Então, a gente vai ter que coletar mais taxas para a gente poder pagar. Bom, tivemos um probleminha aqui ao fazer o airdrop, porque eu fui brincando lá de encriptar, né? E acabou a taxa de Ethereum para a gente desencriptar logo na última tarefa, né? Então, a gente veio atrás de um falsete para a gente poder coletar mais taxas, já que lá no passo a passo do airdrop não dá para a gente coletar mais. Então, a gente vai clicar aqui, vamos criar uma conta aqui, rapidinho, e vamos coletar esses Ethereums a mais, tá? Então, já criamos a conta, vamos clicar aqui em receber o Ethereum, tá? Foi bem rapidinho. E aqui ele está falando que a gente vai receber 0.5 Ethereum na nossa carteira, que a gente copiou aqui da Metamask, tá? Você pode vir aqui, copiar a carteira e utilizar aqui, ok? E agora, como vocês podem ver, já caiu aqui, ó, 0.50 Ethereums. Deveriam dar mais Ethereum ali para a gente poder usar mais a ferramenta. Mas fica como dica aí, às vezes você vai interagir em outras testes NET, pode acabar os seus tokens, você procura uma falsete da rede Testnet que você está testando, tá bom? No caso aqui, a Cepolia. Agora, vamos finalmente aí para o penúltimo passo, né? Vamos selecionar aqui o token que a gente quer desencriptar, vamos botar aqui, ó, 5.000, colocar a senha da nossa wallet e vamos desencriptar esse token. Vai aparecer aqui para a gente pagar. Agora a gente tem taxa suficiente, taxa até sobrando, né? Vamos confirmar, lembrando que vai estar aqui o link para você pegar essa taxazinha aí a mais, caso você precise. Pronto, confirmado. Vamos fechar aqui e a gente vai para a última etapa, tá? E a última etapa é você copiar o link e dividir, né? Compartilhar com três amigos, tá? Um link único para você. Se você não tiver um amigo, dá seu jeito. Coloca aí para três pessoas, pede para parentes fazer, manda esse vídeo aqui, manda seu link junto para a galera fazer, tá? O importante é você participar. E aqui embaixo tem um aviso muito importante, tá? Ele está falando que você vai receber, você vai poder clamar sua recompensa utilizando a mesma carteira que você utilizou no testnet, tá? E aqui tem um e-mail de suporte para você poder dar algum tipo de feedback. Então isso daqui não faz parte do passo a passo, mas seria interessante você mandar um e-mail para esse e-mail aqui, né? do e-mail que você cadastrou, copiar sua carteira, colar junto ali para poder eles saberem quem é você e dar um feedback sincero do que você achou do projeto do Airdrop, tá bom?